Olá e bem vindos a mais um tutorial 3d.pt Hoje vamos analisar na área dos videoefectos uma ferramenta que se chama Track Matte Key Esta ferramenta está inserida dentro de um pacote que se chama Keying. Keying basicamente são diversas formas de mostrarmos níveis de transparência ou de opacidade, utilizando uma diversidade maneiras para o fazer, entre elas máscaras ou recortes feitos de forma manual ou até retirar determinadas cores, como por exemplo o muito conhecido Chroma, de um determinado filme Neste caso hoje vamos analisar apenas o Track Matte Key O Track Matte Key permite-nos fazer aquilo que nós vimos e que eu já inseri anteriormente ou seja, utilizarmos uma fonte ou uma palavra como máscara para mascarar uma determinada imagem com uma outra Neste caso eu retirei duas imagens completamente estáticas que podemos ver aqui é o Grass e o Grass 1 e vou trabalhar ambas as imagens para atingir o resultado que havíamos no vídeo anterior portanto o que eu vou fazer em primeiro lugar é aumentar um bocadinho o timing das minhas imagens estáticas porque elas por default trazem uma duração que permite ser alterada no projeto nas definições globais do projeto e o que eu vou fazer de seguida é inserir uma imagem no topo da outra se nós repararmos nesta janela que aqui temos que é a janela da arte final do nosso projeto ou seja, ela mostra aquilo que nós estamos a trabalhar e nesta aqui ela mostra apenas aquilo que estamos a pré-visualizar aqui nesta área onde temos os nossos documentos ou a nossa mídia o que é que eu tenho aqui? aqui tenho basicamente duas imagens uma sobre a outra tanto que se eu fechar a visualização desta imagem que está por cima ela mostra-me o que está por baixo agora o que eu pretendo criar é uma máscara que vai trabalhar com letras para isso eu vou criar um novo item que será Title o item Title o que vai fazer é criar um lettering à minha escolha e como vimos no vídeo anterior o lettering que eu vou criar é nada mais nada menos do que 3D.pt vou aumentar a dimensão desse lettering para me ocupar uma grande parte da minha área de visualização no ecrã e posteriormente vou dizer ao software que quer que ela ande da esquerda para a direita vou utilizar esta ferramenta que aqui está Roll Crawl Options e vou dizer-lhe que quer que ela navegue para a esquerda e que comece fora do ecrã e que termine fora do ecrã também vou meter OK e vou fechar este novo Title que eu criei e agora o que vou fazer é arrastar este Title para aqui para cima portanto se nós viermos observar o que o Title está a fazer ele está a navegar de um ponto para o outro do ecrã mas ainda não temos aquilo que pretendíamos que é uma máscara de forma a mostrar em vez do branco que está nas letras o relevado que está por baixo de esta camada que está por cima de um relevado distinto como é que nós fazemos isso? é exatamente usando o Track Matte Key eu vou arrastar o Track Matte Key para o meu relevado que está por cima e vou aos Efects Control que aqui estão e vou definir que no meu Track Matte Key o Matte vai ser o meu Video 3 e automaticamente o que vai acontecer é que o meu Lettering vai ser embutido na imagem que está por baixo dele para reduzir a dimensão dele eu vou agarrar e pressionando o Shift para a manter a escala vou agarrar neste novo fecheiro e vou reduzi-lo vou agarrar nesta nova imagem criei com o Matte Key e vou reduzi-la e neste momento já consegui exatamente aquilo que pretendia e que apresente no vídeo um Matte Key que mostra uma imagem sobre outra utilizando uma máscara que é nada mais nada menos do que um Title espero que tenha sido útil este tutorial até uma próxima vez